Abra a ponteira, lança, põe pra trabalha, menino, deixa a roda na mão Olha lá, lembra do vídeo? O sol inverte o sentido de contração Apoi a ponteira, bicho, pula pra dar isso Só jogou o corpo, eu? Aí, menino, lembra do vídeo? Apoi a ponteira, 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 ponteira Sincera, abri a ponteira, ator o cheque, ouro, retropotando que é meu Pelo fernando a gruda do imporá É dois irmãos também, né? E esse, eu vou pegar montaria, esse touro é um sonho de todo cowboy, pira Entra na mão, na direita, na velocidade boa, não corta o sentido Montar num touro desse é a mesma coisa que andar de Ferrari com a morena mais linda da cidade O sorriso vai de orelha a orelha, é um bom touro pra se sortear Vamos ver se teve uma boa nota Brinquedo e brinquim, brinquedo e brinquim Tá aqui, com a estrutura, você tá com a estrutura, né? Tá gerando a estrutura do escapim Viajou, foi embora, boi a dar é o bicho É um foro desonesto O soporte de Fernandópolis dos irmãos Foi na primeira pessoa, jogou, viajou É grande profissional, capricha, boi a deiro Por favor, olha mais um pouquinho, mais um pouquinho Jogou pra fora, vai bater o deiro Jogou pra fora, vai bater o deiro Olha o prancheado do boi Jogou, um passo da paz Ai meu Deus do céu Aqui nas palmas, eu quero muitas palmas, olha esse boiadeiro Eu quero muitas palmas, um guerreiro da cidade de Aguavão É o seu americano, animo, autorizou, lançou, viajou, o verdadeiro, todo, sujeiro É o gênero, boca do cachote, olha aqui, todo, complicado Jogando, piozou pra frente Jogou o porteiro, é o deira é maldito, o doiano Ele vai no seu dois, a companhia tem que ter trabalho bonito Mais um pouquinho, mais um pouquinho O cavaleiro preparado pra trabalhar, lançou, jogou É a primeira condena, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo E aí É sonho azul, é sonho azul Sentado no torão, voando mais garoto Mais o que quer? Ali está, é do cidinho, começou Voando mais garoto, sentado, encaixado Aí não cai não, não garoto Não vacila, volta a ele É a canata do cidinho Pica a cordeira do gol, voando ele pula a mão Deixa o peito lá, garoto, aguliza o boi Aferta ele, pode mais, ele vai parar Cadê a galera aí? Pode, pode, pula da fera A cor dele pula, é o tucu, é pula demais Aproveita o boi, aproveita o boi, aproveita o boi Ele sentiu na rosinha, tá boa demais Aí, aí, pula a mão Então enche o peito e faz barulho O garoto está sentado e encaixado Ligado, ligado, ligado no boi A cor dele pula, 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 pula A cor dele pula, 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 pula